Chefe, calçada, você viu? Ah, mas nem a gente se põe, não chegou, é só ir. Filma a passarinha, ela bebendo água, Flavinho. Eu filmei, hein, cara? Você filmou, hein, cara? Lá na tua casa. Você filmou, hein, cara? O que? Filmei. Ai, meu Deus, irmão. Sabe quem morreu? Espera! Quem? Eu acho. Também para enganar. Quem morreu, Fer? O Pink é o... Fernando. O que é o Orlando? O que é o Orlando que mora lá perto da cidade? Essa é a minha mãe, essa é a minha avó, essa é a minha bisavó, esse é o meu bisavô. Esse é o meu bimbo Fernando, direto de Macaubal, você falou isso, Flavinho? Direto de Macaubal? Vamos lá no jardim pra eles ver? Você filmou com a minha praça? Eu vou filmar lá. Vamos olhar essa música? Eu tenho ela aí. 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 Olha essa, Jenny. Você vai ficar com a minha saída aqui? Vai filmar.